Jorginha Gonçalves dos Santos, doutorada em Ciências da Educação, é professora associada na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil, onde foi também diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras de 2011 a 2015 e vice-reitora entre 2015 e 2019. A Georgina ensina nos programas de pós-graduação de estudos interdisciplinares sobre a Universidade da UFBA e de Políticas Sociais e Territórios da UFRB. Muito bem, a comunicação da Georgina será intitulada Mulheres Negras e Vida Universitária, Conhecimento, Poder e Imagens de Controle. Passo então a palavra à Georgina Santos para iniciar a sua intervenção. Bom dia a todas, todes, todos. Antes de começar a minha intervenção, gostaria de situá-la um pouco. Há dois anos atrás, em 2019, fui convidada pela professora Maria Paula Menezes para fazer parte desse importante grupo de cientistas sociais, esse importante encontro que acontece em razão da crise sanitária de maneira virtual. Portanto, quero agradecer de público aos organizadores do 14º CONLAB, ao 3º Congresso Internacional de Ciências Sociais, Humanas e Língua Portuguesa pela generosidade do convite. Sei que, dentre outros motivos, a professora Maria Paula Menezes e a Comissão Organizadora externavam, com essa generosidade, a sua solidariedade comigo e com a minha instituição, vítimas de perseguição que hoje sofremos no Brasil. Portanto, quero, de verdade, agradecer a generosidade de vocês, da Comissão Organizadora. Fui convidada para refletir com vocês, pesquisadores ativistas do feminismo negro, do pensamento decolonial no qual nos debruçamos, sobre a necessária, e no nosso caso, no caso brasileiro, que enfrenta uma escalada de autoritarismo. Fui convidada a refletir e dialogar um pouco sobre isso. Minha intenção é essa, e quero, com isso, saudar as outras mulheres que aqui acompanham a mesa, a professora Sandra Emanuel e você, Ana, a professora Ana Cristina, de minha satisfação, externar minha satisfação e expectativa de aprender com vocês nessa nossa conversa. Quero fazer uma referência de como nos ensina Bell Hooks. A teoria somente pode cumprir sua função, a sua função transformadora, quando ela se implica, quando ela se debruça sobre a prática, sobre nossa atuação, quando considera a nossa experiência e quando o conhecimento disposto e implicado pode contribuir para quebrar silêncio, imposto muitas vezes de fora, mas também de dentro de nossas instituições universitárias. Penso que é assim que podemos propor iniciativas e alternativas que se solidarizam, que tecem, que celebram esse poder que emerge dessa construção, dessa construção, dessa atuação crítica do pensamento crítico. Diversidades e possibilidades de intervenções políticas são tecidas, e da forma como eu compreendo a partir de encontros como esse. Esse diálogo, esse diálogo na língua portuguesa, esse reencontro em língua portuguesa pode nos trazer esse luto. O que pensar de mulheres negras, sou chamada, quero refletir um pouco, muito superficialmente, é verdade, um pouco sobre a nossa itinerância como mulheres negras e vida universitária, e quero pegar emprestado a compreensão de uma outra estudiosa americana, a Patricia R. Collins, sobre imagem de controle, nessa discussão sobre o que é esse espelhamento do conhecimento que emerge de nossas discussões, poder e imagem de controle. Dados de organizações internacionais, mais especificamente da organização de cooperação e desenvolvimento dos Estados americanos, da OCDE, comparam, fazem uma comparação entre homens e mulheres no Brasil, e chegam à cifra de que 34% das mulheres têm condição de terminar seus estudos universitários. Nós, no Brasil, estamos abaixo de outros países daqui das Américas, né? 25% do Brasil, apenas 25% das mulheres de faixa etária de 25 a 34 anos têm ensino superior. No entanto, nessa mesma faixa etária, apenas 18% dos homens concluíram esse nível de ensino. Ou seja, atualmente somos muitas no ensino superior. Portanto, no entanto, nossa invisibilidade, ela persiste. Ela persiste dentro e fora das instituições. São de inúmeros os estudos que vão se ocupar, de que somos hoje maioria, sobretudo nas instituições federais de ensino, nas instituições públicas federais de ensino, mas quando se trata de profissões imperiais, de liderança nos grupos de pesquisa, de recebimento de financiamento, quando se trata de poder, de dirigir essas instituições, aí restamos minoria. Todas as vezes que... E eu estou falando de mulheres, não estou fazendo nenhum recorte étnico-racial. Todas as vezes que falamos de poder, todas as vezes que nos aproximamos de poder, continuamos maioria. Portanto, apesar de sermos muitas, precisamos, continuamos de fora do ensino superior. Neste momento, imagino que alguns de vocês estejam acompanhando, a Universidade Brasileira sofre repercussões da crise social e política no qual nós estamos envolvidos. O sistema de educação superior, notadamente o sistema federal de ensino, está sob forte atato. corte de verbas, constrangimento do ponto de vista financeiro, orçamentário, ataque do ponto de vista de princípios que não são os mais caros, como os princípios da autonomia. somos mulheres negras hoje em dia, como disse, maioria no ensino superior, mas continuamos de fora do poder. Mas universidades públicas, vale ressaltar que isso se confirma. mas é preciso que a gente possa, eu não posso começar esse debate, trazer esse debate sem discutir, sem fazer a referência à crise política, social, mas também à crise sanitária que passamos hoje. Nesse último mês, o Brasil contabilizou mais de 20 milhões de pessoas com Covid. Somos mais de quase 600 mil mortos, 587 mil mortos. A Covid, como disse a professora Sandra, nos fechou as instituições, nos fechou a sociedade e criou, agravou a crise política e social, a crise social por que passa para o Brasil. Os números no Brasil são imensos. É preciso, eles fazem, eles acirram uma escala de desigualdade. Essas desigualdades para nós não são novas, elas são historicamente escoradas no racismo, no patriarcado, na misoginia. Portanto, é forçoso compreender que a natureza do impacto da pandemia é única, pois a desigualdade nos acomete de maneira contundente, segundo relatórios de organismos internacionais, especificamente o relatório da Oxfam dá conta no mundo de cerca de 112 milhões de mulheres em risco de poder perder o trabalho. No Brasil, uma pesquisa de amostra de domicílios conclui que no ano passado pessoas negras e mulheres são mais atingidas 68% de pretos contra 38% de brancos que manifestaram a doença. A discrepância de gênero é da ordem de 57,8% contra 42% de homens. Em nozembro do ano passado, a taxa de ocupação das mulheres chegou a patamar de 18%, na divisão de cor e raça, 16% contra 11,5%. São mais de 14 milhões de desempregados e em um ano o país perdeu cerca de 12 milhões de postos de trabalho. Mais ou menos a metade da população brasileira em idade para o trabalho está desocupada. Segundo ainda o PNAD, 7 milhões de mulheres abandonaram o trabalho, os seus postos de trabalho, desde quando começou a quarentena. Do ponto de vista da segurança alimentar, se o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimava em 2018 que 36,7% dos lares brasileiros sofriam algum tipo de insegurança alimentar, esses números em 2021 ultrapassam os 116 milhões. 19 milhões de pessoas no Brasil passam fome nesse momento. Portanto, nós desenhamos, no Brasil se desenham cálculos relacionados do ponto de vista econômico de contração da economia na ordem de 5%. voltamos aos patamares dos anos 90 no Brasil. O Brasil deixou de ser uma das 10 economias do mundo. Mas a emergência da COVID expõe essas desigualdades, mas essas desigualdades já existiam antes da pandemia. não podemos deixar de nos referenciar que vivemos hoje uma crise refletida no rompimento do pacto político e o chamado pacto da nova república e nós, mulheres, não vamos nos esquecer, não podemos nos esquecer as nuances que isso teve em relação ao confronto, a garantia ou acesso a direitos relacionados ao gênero. Nós precisamos o que com esse quadro com o qual nos defrontamos, precisamos nos perguntar que papel a universidade brasileira pode aportar à sociedade nesse momento. Como confirmar a nossa disposição e competência e capacidade para contribuir, garantir para nós mulheres nesse espaço institucional voz, decisão. Aqui peço emprestado as proposições da professora Patrícia Rio Collins. O importante conceito do feminismo negro expõe, pode contribuir, pois ele expõe relações sociais de dominação e resistência, expondo também experiências de relações hierárquicas do TTSD. O conceito de imagem de controle que nos aporta a professora Collins demonstra as manipulações que o sistema de poder ancorado na raça, gênero de classe realiza para manter e legitimar os processos de subalternização e conseguem estabelecendo, determinando lugares subalternos a nós, mulheres negras. Através de exemplos específicos, a mulher lutadora e guerreira, a mulher cuidadora e forte, poderíamos representar essa questão e nos perguntarmos a partir dessas referências trazidas por professora Collins, como nos movimentamos nas instituições brasileiras. A professora Patrícia Hill Collins também diz respeito, o conceito apresenta também modos, uma compreensão de como nós, mulheres, podemos nos insurgir diante dessas chamadas imagens de controle, como podemos, como resistimos. A cientista social vai dizer que dentro das corporações não podemos apenas recusar as imagens de controle, mas precisamos compreendê-las, dominar as suas dinâmicas, precisamos nos valer estratégicamente dessas imagens e precisamos nós, mulheres negras, discutir como vamos trabalhá-las, precisamos surpreender as pessoas com o uso que faremos dessa imagem. Como disse, a Universidade Brasileira vive um desafio e nós, nesse momento, estamos vivendo paradoxalmente um momento em que a Universidade Brasileira é mais feminina, mais negra, mais jovens. Precisamos resistir. Mas como nos portar em meio a essa situação? Volto novamente a repetir. Como, confirmando nossa disposição, podemos contribuir nesse espaço institucional. Uma outra proposição que penso está ligada a uma outra feminista negra importante, a brasileira Lélia Gonzalez, que fala em africanização. Precisamos nos voltar para nós, para o nosso território, para o local, decodificarmos essas relações. Então, ocupar a universidade, uma mulher negra ocupar a universidade pode contribuir para aquilo que a Angela Davis fala, que nós movimentamos o mundo, que as mulheres negras movimentam o mundo. Portanto, nós podemos também movimentar a universidade. Precisamos contribuir, precisamos compreender em cada um de nós a potência de se fazer espelhar em outras mulheres. Precisamos pensar em uma universidade que conceda direito de múltiplas formas de quem sou e do que sou. precisamos de uma universidade contribuir com o nosso conhecimento para uma universidade para uma política de conhecimento que possa confrontar, descontrolar, ser indisciplinada. uma universidade que promove vida universitária em um olhar opositivo, que se recusa a qualquer forma de generalização, qualquer forma imposta pelo patriarcado, pelo colonialismo, pelo binarismo. É preciso desconfiar, questionar toda qualquer forma de conhecimento que, de uma razão inadequada, nos imponha experiência de manutenção e conformidade. Prefiro pensar que podemos reafirmar nossa escolha pela democracia, não apenas uma compreensão de democracia como um conceito esvaziado e sem sentido. Precisamos optar, precisamos pensar nessa universidade e seguirmos lutando pela sua autonomia, pela sua preservação e defesa de conhecimento implicado que possa contribuir para uma sociedade igual, justa e solidária. a frase uma sobe e puxa a outra precisa fazer sentido e precisa ser consolidada dentro das nossas agendas de pesquisa como um espaço de confronto com o autoritarismo, como um espaço de defesa de conhecimento implicado, com espaço de defesa e conhecimento pela democracia. Vemos, como disse no início, um momento muito delicado em nossas universidades. Algumas de nossas instituições vivem sobre intervenção do governo federal nesse momento, tendo suas vontades, a perseguição de professores e suas vontades, sua política de conhecimento, sua política de orçamento constrangida. Nesse momento, a produção de conhecimento que eu chamo aqui de olhar o positivo deve nos constituir, deve nos aportar para isso que eu penso ser uma necessidade de constituir nesse momento um conhecimento plural implicado, um conhecimento que considero decolonial. É isso, é isso, Ana, mais uma vez agradecer a generosidade da comissão organizadora do congresso pelo convite e dizer que, apesar das dificuldades, seguimos em frente. Obrigada. Obrigada.